Depois que o Crocodile e o Mihawk tinham amassado a placa dele, vemos o quartel-general da Marinha Obraneu nos revela os valores das recompensas dos membros da Cross Guild. Insano que com esse valor o Mihawk tem a terceira maior recompensa ativa, estando apenas abaixo do Shanks do Barba Negra. Sous-titrage ST' 501